Três pessoas de uma mesma família foram baleadas durante um tiroteio em um campo de futebol na Betânia, zona sul da capital. Entre as vítimas, um ex-presidiário. Ele morreu no local depois de ser atingido por oito tiros. Por aqui é fácil encontrar sinais de facções criminosas que atuam no aterro do 40. O tiroteio foi na noite dessa quinta-feira neste campo de futebol na Betânia. Segundo informações da polícia, os atiradores chegaram em dois veículos não identificados. Eles trancaram as principais entradas aqui do Noroeste Futebol Clube e em seguida atiraram contra o trio que estava jogando bola. O ex-presidiário Marcelo Vasconcelos Chaves morreu na hora. O velório foi nessa igreja evangélica, ao lado do campo onde a vítima foi morta. Além de Marcelo, o irmão Luan Vasconcelos Salles também foi baleado. Ele foi levado pelo SAMU ao hospital João Lúcio, passou por cirurgia e não corre risco de morte. Silvio Alves Vasconcelos, que é primo das vítimas, também foi baleado e encaminhado ao João Lúcio. Para a família, o crime pode ter sido motivado pelo tráfico de drogas. Não vou mentir, né? Ele viveu no mundo do crime, né? Ele era ex-presidiário também. Aí foi, é isso que acontece, né? Quem está nessa vida só tem dois caminhos, foi a cadeia ou cemitério. O caso é investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. O novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador João Simões, tomou posse hoje pela manhã. Quem deixou o cargo para assumir o Tribunal de Justiça do Estado foi o desembargador Iedo Simões. Em ano de eleição para deputado, senador, governador e presidente, o desembargador João Simões assume a presidência do Tribunal Regional Eleitoral com um desafio. Reduzir o número de abstenções e faltosos, recorde nas eleições suplementares do ano passado. Nós sabemos que é um momento em que nós precisamos incentivar o povo a voltar a exercitar o seu direito ao voto. Mais que um direito, eu entendo que o voto é uma obrigação do cidadão comprometido com as necessárias mudanças do nosso país. João Simões deixou a Corregedoria Eleitoral sem zerar os processos com pedido de cassação. Entre os principais, está a denúncia feita pelo Ministério Público Eleitoral que investiga o uso irregular da Polícia Militar para beneficiar as campanhas do ex-governador cassado José Melo, o ex-vice-governador Henrique Oliveira e o deputado estadual Platini Soares. Esses processos que já estão tramitando na corte, os julgamentos já foram iniciados, esses eu vou continuar como relator. Agora, os outros que ainda estão demandando instrução processual, esses serão passados para o desembargador Turi, que assumiu hoje a Corregedoria. Além da Corregedoria Eleitoral, o desembargador Aristóteles Turi acumula a função de vice-presidente do TRE. O prefeito de Manaus lançou hoje um aplicativo de táxi que permite ao cliente pagar um preço bem mais em conta. Os descontos com o aplicativo Táxi Manaus podem chegar até 30% do valor da corrida. A partir de agora, nós vamos trabalhar com um preço fixo, que a partir do momento que o cliente, o usuário baixar, ele já tem o preço que ele vai chegar no destino dele. O projeto do APP durou um ano. O investimento foi de 200 mil reais. Nós queremos igualdade de competição para que o ganhador seja o povo de Manaus. E os taxistas merecem o lugar ao sol. E todo mundo merece o lugar ao sol. Então eu quero que agora eles possam competir e que haja uma competição visando a cada vez um oferecer melhores serviços que os outros. Para que o grande ganhador, repito, seja o povo de Manaus. A cultura também entrou na pauta, como o festival folclórico que vai ser no anfiteatro da Ponta Negra entre os dias 12 e 23 de junho. Futebol também foi assunto. A prefeitura vai premiar 10 ruas mais ornamentadas para a Copa do Mundo, com toda a estrutura para a transmissão dos jogos. A gente conseguiu juntar a gastronomia, um local adequado e a qualidade das danças folclóricas. E a prefeitura de Manaus, reconhecendo a força da cultura popular, reconhecendo a força desse patrimônio imaterial da nossa cidade, vai apoiar até 10 ruas da nossa cidade. Em 2014, as ruas Santa Isabel na Praça 14 e 3 do Alvorada foram consideradas pontos turísticos. Agora o futebol feminino, olha, foi no sufoco, mas o Iranduba venceu o Esporte Recife por 2 a 1 na Arena da Amazônia. Com o resultado, o Hulk segue invicto na competição. O esporte dominou os primeiros 20 minutos da partida. Somente aos 21 minutos, o time amazonense começou a aparecer em campo. Aos 41 minutos, mesmo pressionado pelo time do Recife, as meninas do Hulk da Amazônia encontraram uma brecha pelo meio de campo. E num passe de Amanda, a camisa 7 Priscila pegou a goleira Lorena adiantada e marcou. Nos acréscimos, o Esporte quase empata a partida. Segundo tempo e a pequena, mas barulhenta torcida do Esporte fez o Leão despertar. E aos 5 minutos, a atacante Nicole aproveitou um vacilo da defesa do Iranduba e empatou a partida. A partir daí, o jogo pegou fogo. Era lá e cá. Aos 39 minutos, Sinara chuta cruzado e a goleira Lorena manda para o escanteio. Na cobrança, a autora do primeiro gol do Iranduba levanta a bola na cabeça da atacante Giovanna, que marca um belo gol e leva a galera ao delúrio. A Giovanna nem pôde comemorar o gol da virada. A pessoa expulsa após uma entrada dura na adversária. Tipo assim, acho que eu fui na bola. O juiz achou que eu dei cartão para ele, né? Porque ele achou que eu fiz a falta, mas tudo bem. É importante que a gente ganhe o jogo. Peço desculpa à torcida do Iranduba por ter tomado cartão de bobeira. Mas é isso aí, é importante que a gente ganhe o jogo. Com a vitória, o time do Iranduba passa a ocupar a segunda posição no grupo 1, atrás apenas de Corinthians, mas isso pelo saldo de gols. Mas o foco agora das meninas do Hulk da Amazônia é a próxima quinta-feira, em uma partida contra a Ferroviária aqui em Manaus. Para nós o mais importante foi a vitória, né? A vitória em que o adversário valorizou muito, muito. Mas foi bom encontrar com o nosso torcedor, que não desistiu até o final, ficou até o último lance. E graças a Deus estamos saindo aí com mais uma vitória. Parabéns às meninas. A seguir, venezuelanos que fogem da crise no país vizinho desembarcam em Manaus. É o que você vê daqui a pouco. Parabéns às meninas.